Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou bem e por aqui eu inicio mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar limpando o banheiro, mostrando para vocês a limpeza do banheiro. Na verdade, na verdade, quem limpa o banheiro é o meu marido, mas ultimamente ele tem esquecido, então o banheiro tem ficado mais sujo por mais tempo. E não dá, né, gente? Não dá para ficar com o banheiro sujo ou ficar esperando ele limpar. Então eu resolvi limpar hoje, pegar para limpar, deixei o Theo dormindo e eu pretendo limpar antes do Theo acordar. Meu marido começou a limpar o banheiro quando eu engravidei, então tem mais ou menos uns 3 anos aí. E descobri que eu estava grávida e ele começou a limpar o banheiro, né, com medo de eu escorregar, enfim, essas coisas. E a partir daí ele começou a limpar o banheiro. Só que ultimamente ele começou a demorar mais para limpar o banheiro, então eu estou pegando para limpar. Essa vai ser a primeira vez que eu vou limpar depois que ele passou a limpar. Deu para entender, né? Então eu vou pegar para limpar o banheiro aqui, como eu já disse, né, ele não está mais limpando, esquecendo de limpar, sabe, essas coisas de homem. E eu vou dar uma organizada. Meu banheiro é muito pequenininho, esse banheiro é o banheiro da suíte, eu vou limpar ele primeiro. Não sei se eu vou limpar os dois nesse vídeo, num único vídeo só, né, porque tem o Theo, vai acordar, enfim. O outro banheiro não está assim tão sujo, esse aqui está mais, já passei o cloro justamente para eu não me desanimar de lavar, então eu já deixei lá o cloro agindo. O banheiro é muito curtinho, né, e ele é assim, ele não é assim, né, que dê para mostrar a câmera para vocês, que dê para botar a câmera para mostrar para vocês, ó. Ele é assim, ó, então, vou entrar aqui, se eu estiver esfregando o box para cá, né, então, enfim, gente, eu vou tentar botar a câmera de um jeito que dá para vocês verem eu lavando o banheiro, tá bom? Então é isso, vou começar aqui, limpando o banheiro, mostrando para vocês, vai ficar muito apertadinho, mas vai ser o jeito que dá para mostrar, tá bom? Então, bora lavar o banheiro comigo, vem me ajudar, gente. Me ajuda aqui a limpar o banheiro comigo, né, vamos ver se eu ainda lembro de como limpo o banheiro, vamos lá, galera. Bom, gente, aqui é o banheiro, né, coloquei vocês aqui dentro do banheiro já, aqui é o box, é bem pequenininho, né, como vocês podem ver, aqui é o box, aqui na minha frente aqui já é o vaso, não dá para vocês verem direito, e eu vou começar primeiro aqui pelo box, né, a esfregar o box, por onde vocês gostam de começar, eu começo assim, começo a esfregar o box, depois o vaso e depois eu taco algo em tudo. E é assim que eu começo, vou ali pegar a vassoura, para começar a passar sabor em tudo, e eu vou mostrando tudinho aqui para vocês, o passo a passo de como eu faço. A câmera tá torta, peraí. Acho que melhorou. Vamos ver, gente, como é que fica. Eu queria botar pelo lado ao contrário, o celular, porque aí ele fica um pouco mais, mais, mais aberto a câmera, só que eu não vou conseguir ver aonde, eu não vou conseguir ver o que que, o foco, sabe, da câmera, porque vai estar virado para o outro lado. Paciência, né? A gente gosta de botar o cloro assim, ó, num recipiente, e ir espirrando, porque acaba rendendo mais o cloro. Antigamente eu pegava o cloro, né, na garrafinha, e ia jogando assim, nas partes que estavam pretinhas, sabe, nos cebinhos, assim, das coisas para poder esfregar, e eu percebia que o cloro ia embora muito rápido, a gente gastava muito cloro. Então, assim, rende muito mais. Então, você coloca num recipiente, e aqui sai em forma de spray, você aperta e espirra exatamente onde está aquele cebo preto, sabe, aquele negócio preto. E, gente, rende muito, 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 muito. Experimenta aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. E a gente faz assim aqui, e, nossa, ó, o cloro rende pra caramba. Na verdade, esse aqui nem é cloro, mas é cloro. Eu acho que é água sanitária que eu estou usando. Mas tem aditivos do cloro, né, enfim. Mas água sanitária também serve, né. Mas é, eu falei cloro porque... Tudo é a mesma coisa, né, gente. Mas a finalidade que eu quero dizer pra vocês, né, é que a gente coloca nesse recipiente que fica mais fácil, né. Você espirra exatamente no lugar que você quer e não desperdiça, né, o produto. Esse recipiente aqui, com uma esponja e um pouco de sabão em pó. E eu também tenho um outro negocinho aqui. Então, é... Esse sabão em pó, mais ou menos, aqui eu uso pra lavar a banheira. Eu vou pegar e vou jogar um pouquinho do sabão em pó aqui no chão. Pra esfregar o chão, esfregar o chão primeiro, tá bom? Porque eu sou muito nojenta. Então, eu esfrego o chão primeiro, fico pisando do lado de fora. Pra depois jogar a água, pra eu poder sentir o chão um pouquinho mais limpo. Pra pisar e depois eu começo a esfregar as paredes. Eu entro e começo a esfregar as paredes e o vidro, né. A porta de vidro. E depois eu pego um pouquinho do sabão em pó, passo pra cá, jogo um pouquinho de água e começo a esfregar os vidros. É assim que eu faço, tá? Tô, tá? Tô, tá? Tô, tá? Tô, tá? Tô, tá, tô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu achei que eu tava filmando, mas liguei a câmera e comecei a esfregar o vaso aqui. Esqueci de apertar o play, tá? Mas basicamente eu só esfreguei aqui mesmo nessa partezinha e vou terminar o restante aqui do vaso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui em cima, nas paredes, tá vendo? Passei pano pra ficar bem cheirosinho. Esse barulho é o Theo brincando aqui atrás, tá? Colocando pregador aqui também, né? Eu esfreguei o vidro. Aqui dentro, né? Que tava bem encardido também. Eu esfreguei, limpei. Aqui ficou bem limpinho. Aqui também. Limpei a tela em cima. Aqui também limpei. Aqui já coloquei as coisas aqui em cima. E limpei tudo, gente. E ficou assim. Tá bom? Aqui é bem pequenininho, né? Não tem muito o que mostrar. Mas é isso. Consegui lavar o banheiro. Vou utilizar aqui. Ali é a borrachinha da banheira do Theo. Então é isso, gente. Consegui, né? Terminar aqui, ó. Limpar o banheiro. Tá bem transparente, né? Comecei a filmar aqui. Tava tudo embaçado. Mas consegui aqui limpar o banheiro. Bom, tá cheirozinho, tá limpinho, tá gostosinho aqui dentro, né? Aqui, ó. O tapetinho. Olha o banheiro, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Se botar aqui em cima nos 360, ó. Bem pequenininho. Esse foi um primeiro vídeo, né? Praticamente que eu fiz. Deixa eu abaixar a tampa desse vato aqui. Que vai aqui, aqui, né? Escapola o meu celular na minha mão. E cai, né? Já tô precisando de outro mesmo. Mas, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o primeiro vídeo, assim, lavando o banheiro, né? Que eu deixei aqui no... Que eu tô fazendo aqui no canal. Eu nunca postei o vídeo de lavando o banheiro aqui no canal. Porque, como eu já disse, era o meu marido que fazia isso, né? Mas agora ele está deixando de fazer. Aos pouquinhos ele só tá, tipo... É... Demorando pra fazer. Então, como, né? Não dá pra ficar deixando o banheiro no tempo sujo, né? Então, eu peguei logo pra fazer. É... Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui como é que vocês lavam o banheiro. Se vocês viram alguma coisa diferente de como eu faço aqui. Pode deixar aí que eu sou enjoada mesmo, tá? Se vocês viram. Sou meio chatinha mesmo com... Meio enojada com algumas coisas. Detesto, gente. Não suporto lavar banheiro. Ah, essas coisas de... Sabe? Hum, não gosto. Mas... Tem que fazer, né? Fazer o quê? É melhor usar limpo do que ficar usando sujo, né? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever se você é novo ou nova, tá bom? Se inscreve aí pra dar uma forcinha aqui pra gente, tá bom? Pra mim, pra continuar crescendo esse canal. Pra eu conseguir atingir, né? Já vai fazer quase um ano, gente, esse canal. E tem bem pouquinhos inscritos, né? Eu dei uma pausa, parei. Eu fiquei muito tempo sem gravar. E tô voltando agora. Mas espero que vocês possam dar uma forcinha pra mim. Se você caiu aqui, meio que de paraquedas, né? Nunca veio aqui, nunca me conhece, nunca me viu. Nunca assistiu nenhum vídeo meu. Mas chegou até aqui no final. Gostou, né? Assistiu até o final. E vai querer assistir mais vídeos como esse aqui no meu canal. Se inscreve. Se inscreve, tá bom? Pra poder me ajudar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa o seu like, tá bom? Deixa um comentário bem legal aqui. Pra eu poder dar o coraçãozinho pra vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.